Melhor jogador da fucking Europa Melhor jogador da fucking Europa Este jogo está RIGGMAN Pô pessoal da CoraCosta estamos aqui para mais um vídeo de Master League no PES 2021 E meus amigos temos estádio e olho no Benfica É verdade sim senhora porque está muito longe e eu não consigo vê-los Estão a 13 pontos Pois é meus amigos estão a 13 pontos Mas nós vamos lá confiantes que é possível trazer a vitória e vamos ao estádio da luz E eles vão jogar já vai bolar Caudimos para a baliza Eu ganhei 2x1 porque não estava lá a bolar Caudimos adivinha quem está na baliza Já fui mano Se marcar algum gol é bônus Estádio da luz vamos lá Estádio da luz Sport Lisboa e Benfica Futebol Clube do Porto Clássico jogo grande Primeiro contra segundo As duas melhores equipas do país Lisboa e Porto Estão aqui a enfrentar-se Benfica te leva a 13 pontos de avanço Se vencermos passam a 10 O que é isto? Já estás Já estás não tens hipótese Carrinho por trás amarelo Para Florantino Já há estrear o clássico da melhor maneira Clássico sem amarelos não é clássico Até parece Enganou-se Eu tiro-lhe no pé No cruzamento Van der Vorte voa e caça a bola Muito bem Van der Vorte Atento que é o que eu preciso Lherma lá na bola para Bustos Rubandia está nela Mas Bustos Ganha a bola Consegue ganhar ainda a segunda Mas ela sobra Para Vertonghen Quer dizer o gajo Bate-lhe no pé a bola Domina a minha Ou não Bate no peito Vai para fora Canto para o Benfica É Grimaldo Que vai executá-lo Mas Van der Vorte está atento E sai-se com os punhos Olha o Lubato Perigoso Lubato Lubato Ainda Lubato Ainda Lubato Está em luta com Tchouameni Na verdade está em luta com muita gente Cai para o chão Dentro da área Queria penalti Titarabte Afasta o Porto Tchouameni Para a Bone Ah não era aí mano Carreguei no X Porquê que mete espaço em profundidades Posso saber Era para o meio J Estamos no 45º minuto Isto é perigoso Agora o Altschmidt Corta o Porto 0 minutos de compensação E mais um jogo Em que termina tudo a 0 Ao intervalo Muita bola que eles têm Tem muita bola Mas os nossos perigos Para um lado e para o outro Está mais ou menos equilibrado Vamos para a segunda parte Estádio da Luz Não esquecer O Benfica vai querer vir para cima de nós Com tudo que tem E a Taren Jogou o Bustos Isolou o Bustos Patão e Gol Golou o Porto em Bustos 62 Bustos Benfica 0 Porto 1 É um clássico Vamos lá meus amigos Vamos se acredita Porto E a Taren Grande jogada a descobrir Bustos E tive que apelar aqui para cima Dabular com o Dibos Dar um toquezinho para o lado Para rematar Com mais força Mais colocação 1-0 No clássico Estamos em vantagem Bom jogado Bustos Que linda bola Vamos Porto O Bato sai para a entrada De Pedrinho Penso que perde em qualidade Assim Mas Está mais fresco Essa é a verdade Era boa para a Bon Fica com ela ainda Para a Bon Cruzamento Bate contra a Vertonga É pontapé de canto Para o Porto Canto vai bater para a Bon Já batido Vai amarrar Volar com o Dibos Rafael Leão Esquivou-se a ler de um carrinho Bola para Tchouameni Ganham os homens do Benfica Quando passa aí Entrarem o Al-Schmidt No Benfica Ainda o Benfica Grande corte de Tchouameni Ainda sai a jogar Linda Tchouameni Bem jogado por Borja Não consegue passar Como ele queria Agora o Jota Pode sair alguma coisa daqui E o Cabecemento E a gola do Benfica O Al-Schmidt Fiquei com a sensação De que o Van de Vort Podia ter feito muito melhor Nesta jogada Fiquei com essa sensação Agora a Redes De ficar um bocado mal batido Ali A gola do Benfica 1-1 No clássico E aqui ó Passo de calcanhar Jota Que mesmo Com a fadiga no máximo E não consegue fazer o cruzamento E aqui o Al-Schmidt A antecipar-se A Camará E a fazer O golo do empate 1-1 Aos 83 Mano para Bertongan Cara do otário Rafael Leão Joga em Borja Está atento Bertongan Insisto o Benfica Tarabte 3 minutos Com a sensação Deu o árbitro O Al-Schmidt Padrinho Linda Vai acabar 1-1 não é mau 1-1 não é nada Nada mau Apesar que eu acho Que mereci a vitória Fiz muitas mais jogadas De perigo Apesar deles ficarem Com mais bola No meio disto tudo O Braga não aproveitou Levou 4-1 Do Famalicão Mantivemos a nossa 2ª posição E mantivemos os 13 pontos De desvantagem Falando em Famalicão Cá estão eles E desta vez É obrigatório ganhar Só que O problema De ser obrigatório ganhar É que Eu vou ter que ir Numa equipa Assim um bocado Mais esquisita Porque eu quero Virar o resultado Contra a Bayern Acredito que somos capazes Mas Vai ser complicado Está top Porto Famalicão Temos que vencer Estádio do Dragão Porto Famalicão Famalicão Que está lá em cima A lutar Se nós Abatermos o Famalicão Penso que é Mais uma oportunidade Ainda Para Conseguirmos Segurar o 2º lugar Amsic Pode ser cruzamento E sai mesmo Para Palácio Ganha em corpo O jogador de Famalicão E agora Está foda-nos Que essa bola Passou Ao lado Mas tirou tinta Ainda oposto Verchayren É ganhar em corrida Aqui ao lateral Conaté O cruzamento Verchayren Palácio Mas defende Guarda-redes do Famalicão Um ponto a pé De canto Canto para bater Para a Bon Já executado Isso foi muito para trás Para a Bon Tony Martínez Recolhe Para a Bon Deus passos Que defesa Que palmada Que o guarda-redes dá na bola Evita que ela entre Para o tapete Count Para a Bon Já batido Para o coração da área Não está lá ninguém Para dar a melhor direção A bola Mas para a Bon Insiste Foden Aitenuri Foden A la Couch Para a Bon Tenta o cruzamento Para o Palácio Consegue desviá-la Mas não dá A defender Para a Bon Vai para aí fora Lindo da bola Para o cabeceamento Não chega a Borra Afasta o Famalicão Lindo da Borra É para o tapete Count Evita o passe De Borra Para o Palácio E o jogador De Famalicão Vai bater para a Bon Essa foi boa Para o cabeceamento De Worscheiden A la Couch Phil Foden Amsic Amsic Mas está lá O jogador de Famalicão Marcou falta Contra mim Inacreditável Dois minutos de compensação São o que o Arto Deu para o final Desta primeira parte Palácio 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 Para o Vorscheiden Mas A traça para Gondá Termina a primeira parte Adivinha o resultado Acho que não é preciso dizer sequer Segunda parte Acabamos nós 0-0 Temos que ganhar Oh mano O que é que foi Filho Oh meu Deus Mano Ixi Que eu fui ao pé A cabeça De alguém Já que é Agora Vai fazer Vai ver que é falta Claro Mano Vá de um palco A cabalos Ao árbitro Fogo Não Gogo Eu estou a matar What? Dali Mesli A defender Amsic Oh mano Aprenda-me a fazer Passos Come on Fogo Ai Jesus Bem Mesli Ai que espaço É o que eu digo Fui-te fazer o mais difícil Acaso resultou Meu Deus Não passa Vai terminar a partida Não sei se com um empate Ou com uma derrota Nossa Com um empate Porque Mesli Vai buscar esta 0-0 Contra o Famalicão Esforços já Postos para o Bern Não merecia ter empatado Na minha opinião O guarda-redes do Famalicão Foi o homem do jogo Isso diz muito Daquilo que foi a partida O Benfica Continua a ganhar O Sporting ultrapassa-nos Estamos agora a 15 pontos Se havia dúvidas Acho que Já não há Hora das decisões Vamos com esta equipa Enfrentar o Bayern De Munique Só um resultado É o 2-0 Vamos lá Estádio Do Dragão Futebol Clube do Porto Bayern de Munique Pode ser o nosso último jogo Da Champions Ou pode ser o começo De uma história brilhante Vamos lá Que seja a segunda opção Juan Miranda A sacar o cruzamento Para dentro da área Era para Postos Mas A defesa do Bayern Afasta Não há avançados No Bayern A por si Postos Está fora de jogo Assinala o arte assistente Ai Olha o árbitro Fogo Tens um olho Vou-te contar Tchomini para Tchocuizzi Conseguiu ganhar a bola Sai o cruzamento Era para Postos Afasta O Bayern Zifuic Aterne O remate É desviado É pontapé de quinto Crash Porto Crash Porto Vamos Vamos Vai bater Yataren Yataren Parar a Mane E socar Devolve Ao meio ofensivo do Porto Tchomini Quer apoio Agora Miranda Jogou Rafael Leão Virou para dentro Um rebate cruzado Sai ao lado Crash Vamos lá Crash Porto Um minuto da compensação Começam-se Começam-se a se formar As esperanças 0-0 Estamos por cima Mas não é o suficiente E é por isso que Abro as pontas de lança Porque cá vai disto É o 3-4-3 Do ataque Sai de o leite Entre a borra Vamos lá Para cima deles Porto O que é que foi? Deixa-se aqui Campeão Oh mano Eu estou a perder Zé Deixa-se a cara De otário Man Fogo Oh mano E foge Pá Rafael Leão Saiu um bocado Atrasada Defenda Armani A tentativa de remate Do Porto Do Porto Too easy Vem para dentro Saiu um remate Gol Vamos Porto Crash Porto Vamos Crash Porto Crash Porto Vamos 1-0 E a tarane Crash Porto Vamos a isso Porra Ainda é possível Sonha Que é possível Porquê Nem Até entra o pintor 78 1-0 para nós 3-2 na eliminatória Mais um Estamos dentro A coisa é certa Pusemos o Bayern Na jogar a defesa Só isso Por si Só É uma conquista Não há espaço Está caro O método quadrado Ganha uma bola O método quadrado Está muito caro Dois minutos Compensação Traiu-se E vai com a bola Perde para ir a tarane A última oportunidade Embora Oh árbitro Chupa-me O árbitro Cara de otário Pá Fogo Man É sempre A mesma roubalheira Velho Caímos Caímos De pé E só caímos Porque nos empurraram Um a um Três a dois Um zero Neste jogo Só Porque nos empurram Sporting Sporting ainda foi A Liverpool Ganhar Por três a zero Mas já não foi suficiente E conseguimos Não ganhar nada Esta época Falhamos o objetivo Que era a Champions Porque nos empurraram Aia mano Aia Estou sozinho Estava de frente para o jogo Era só um tempo Passa em profundidade Para ter oportunidade Não o gajo acaba Oh mano Onde é que isto já subiu Vamos jogar com o Mareirense Comendador Joaquim da Almeida Freitas Siga Vamos jogar Vamos jogar E o resto Que se lixe Vershairen Cruzamento Tribela Acaba por cima De boost Sai por cima Boosts Leva tu Porra Mete-se o gajo À frente Mano O gajo está ali A passar à toa E corta a bola Atenuri Joga Fazeste bem Boosts Counts Vai bater o canto Atenuri Já batido Cabe-se um minuto Sai por cima Um minuto de compensação Ui não saiu Bateu na bandeira Mas agora vai acabar também E adivinha o resultado Eu nem preciso dizer nada Pai não Eu estou zicado Esta época Pronto Nesta época É impossível Vou meter o Pabón Na ponta de lança Agora também quero lá saber As coisas É ganhar o O máximo possível De jogos Atropelar as equipas Que forem precisas E pronto Tanda Abdu com T Sai cruzamento Arrumate Defenda o Mesliama Está fora do jogo Pabón Muda de direção Pode sair cruzamento E sai mesmo Contra o corpo Do jogador do Moreirense Vem para dentro Bustos Corta Steven Vitória É jogado Era para si Fui Mas fora de jogo Oh mano Deixa-se seguir o jogo A bola nem foi para lá Ao árbitro Fua Gostas muito de parar o jogo Não é É mano É inacreditável E quando é para acabar Então é só quando eu estou no ataque Lachikowski Jogou O remate Ele entra a bola Epá Fogo E vai me ganhar em corpo É triste isto Ele está todo roto Está com resistência no mínimo E ganha-me É incrível 3 minutos 3 minutos Compensação Não passa A bola Mas onde é que este Gás veio Oh Pedro nono Ainda Pedro nono Afasta Zifuik Afasta ainda mais O Tchouameni E mais um jogo Que termina 0 a 0 Só uma equipa É que ganhar O jogo primeiro É qual É a equipa Que não queira Mas agora há 3 pontos Do Sporting Rio Hava Ultrapassa-nos Na tabela Bom Jogo de seleções Querem o Pavón O Zenith Querem o Borja Ou o Sevilla Mano Quantas vezes Eu vou ter que dizer Que o Borja Não está A porra da venda Queres Bate a cláusula Esta vou aceitar Foi Bom Portugal Portugal-Sérvia Ganhamos um 0 Portugal-Brasil Gostava de jogar Mas não estão com paciência Desculpem lá Vamos saltar Logo para o jogo Contra o Sporting Ficou 1 Pronto Clássico Porto-Sporting É vencê-los Que é para passar À frente já As escaras da Atari Vamos lá Para o Clássico Siga Estádio do Dragão Clássico Porto-Sporting Não vamos dar muito espaço E vamos ganhar isto Mas é Alacauts Cruzamento Bateu no bustos O Yatar Ia rematar Manda um estouro Para a baliza Do Sporting Mas não Está sempre Alguma coisa À frente Desta vez Eram bustos Oh mano Olha a falta de carinho Velho Oh mano Ai Mano O gajo está no chão Faz-me um carrinho Fica no chão Falta minha Já mano Não deixei cortar a bola Não é? No carrinho Olha Parabéns mano Fogo João Panhinha João Panhinha Panhinha Perde a bola Fogo Não sabes falar Capião Defende Maximiano Pabón E Ataren Não Atar sempre lá alguém Segunda parte Tiro bustos Mete palácio Não me interessa também Agora quem é que mete Quem é que deixa de tirar Para mim jogavam os 11 E estava a andar Só estou a fazer substituições Só para Pocicinho Para que é que me dou ao trabalho Não é? Para que? Para os gajos marcarem assim Um liberar à toa E marcarem golo Não é? Aconteceu isso com o Braga Acontece agora com o Sporting E é isso Está bom Rafael Leão Sai remato Sai ao lado Primeira volta 4-0 Nenhum ao lado Jesus Somos maiores Mesma equipa Olhem para isto Sai daí Oh man Eu não passei por aí Velho Para Shiren Tira do caminho O 1 Sai cruzamento Era para Rafael Leão Corta a defesa do Sporting Olha para isto Eles vão a todas Já está arene Ganha a bola É isso Jogou Para a bono Vem para dentro Para a bono Vem para dentro Sem medo Para a bono Rafael Melhor Jogador Da fucking Europa Melhor Jogador Da fucking Europa Este jogo Está Rigde mano Melhor Jogador Da fucking Europa E é isto Que acontece Epa Sem palavras Oh man Só banheram aqui Duas vezes Ai meu Deus Não ser atropelado Por um Puto de um caminhão Pá Forra mano Segundo remate Pá E o que fazem Pá Bono Contra o Rafael Ai meu Deus Mano Mano Só para não bater neles Até bate nos meus Dois minutos de compensação É o que falta Para acabar este sofrimento Acabou 2-0 Lá vão eles Para segundo E nós vamos lá Para quinto Ou o que é Que deficiência Mano Este jogo Continua Ganha tudo Também o Benfica Já estamos em sexto Ai meu Deus 1 2 3 4 5 É o último Fiquem bem Espero que tenham gostado Não há comentários Até à próxima Fui Tchau Tchau